o encardido não vai nos atrair com coisa ruim então Deus não vai tirar o desejo que você tem de fumar maconha, não o desejo de cheirar a cocaína, não é bom esse desejo então nós vamos fazer o que aqui? e pra que que nós estávamos arrependidos então? teve até um acampamento que eu joguei fora Deus não vai tirar o desejo, mas vai mudar o alvo do desejo você vai ter que aprender a canalizar esse desejo pro lugar certo, para a coisa certa você não quer maconha, a maior prova é essa começa a fumar maconha depois depois vai para cocaína depois vai para o craque quando você já virou um craque feito maradona mais ou menos assim, já está craque, não é? aí você já quer algo mais começa com a cerveja depois cachaça, depois capirinho depois energético, depois isso fica Tchau, tchau.